Antes de qualquer coisa, eu queria pedir pra vocês não repararem na bagunça Esse quarto, na verdade, essa sala de televisão sempre tá do jeito que vocês estão vendo aqui Mas, na maioria das vezes que eu tô fazendo unboxing ou mexendo com alguma coisa Você só vê essa parte aqui Que eu coloco o pano amarelo, coloco a câmera virada pra cima Aí só mostra o pano amarelo e o que tiver aparecendo aqui Mas o que que rola, galera? Olha o que chegou aqui Chegaram duas paradas Tá faltando uma só da Banggood pra chegar E esse aqui, eu acho que vocês vão curtir pra caramba Então, galera, por mais que não seja tão complexo assim Ritual padrão, hein? Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho pra não perder nada que tá rolando por aqui Inclusive, o sorteio do PSPGOL Que já tá aqui guardadinho pra quem ganhar o sorteio no dia 1º de agosto Mas o que que rola? Vamos ver o que que é o que aqui Porque eu não tô aguentando mais de curiosidade Só ver onde é que a câmera tá Hum, beleza Então Aqui A gente tem uma coisa muito curiosa, velho Curiosa até demais Que é O tablet da TechKids Nossa, cara Caramba O negócio tá zero bala, velho Olha só, velho Console lacrado novo, tá? Console não, gente Tablet Eu vou fazer um unboxing disso aqui Depois Isso aqui vai ser inédito Porque eu nunca encontrei Eu não encontrei de forma alguma Um unboxing desse tablet aqui A gente vai fazer a análise dele Eu acho que esse negócio aqui foi um fracasso de venda Porque não existe unboxing disso na internet E aqui vamos ver o que que é Vieram dois consoles da Banggood pra cá Pra gente fazer a análise, tá ligado? Tá faltando um Esse aqui é o RS16 Esse aqui é o chamado Polkid A19 Ou Cool Baby RS16 Vem muito bem embalado, velho Eu tô curioso pra abrir esse negócio aqui Esse aqui é um semi-unboxing, tá ligado? O unboxing mesmo Eu vou fazer no vídeo separado de cada um Aqui temos o nosso joguinho Caramba, cara Ele é maior do que eu pensei que seria Tem o analógico Mas esse analógico aqui não tem L3, R3 Na verdade é R3, né? Porque ele não clica Eu sempre fico apertando o analógico pra clicar o R3, sabe? Vou lentear esse console aqui Eu vou fazer O unboxing disso aqui mais tarde Amanhã eu devo postar Ou o unboxing disso aqui Ou do tablet da TechPix Eu vou mandar uma parada lá na aba comunidade agora E vou fazer uma votação Pra saber o que vocês querem primeiro, beleza? Porque se eu fizer isso aqui nos comentários Vai virar conclusão Então vai lá na aba comunidade Que eu vou estar com uma enquete nova Vocês querem unboxing de que primeiro? Do tablet da TechPix Eu acho que isso aqui vai ser legal, velho Ou do RS16 Esse console aqui emula PSP, tá? Eu só queria deixar esse detalhe aqui Tá faltando o RG350M Que tá agarrado lá na alfândega até agora Então... Vamos ver no que que dá, né? Cara, eu vou mexer com esse tablet aqui Sem zoar É isso aí, galera Até amanhã